Antes dos ataques, chega à defesa. É o PSD o primeiro a falar de Passos Coelho. Um líder sério, um líder capaz. Na resposta, o ataque do PCP. Tem dois pesos e duas medidas relativamente às exigências que faz aos portugueses, às obrigações que impõem aos portugueses que cumpram, aos sacrifícios que impõem aos portugueses e, por outro lado, as medidas das facilidades dos favorecimentos que garantem. Sr. Deputado, este exemplo é claríssimo. O exemplo que nós temos hoje com a discussão a partir da situação em que está envolvido o Primeiro-Ministro, são os esclarecimentos que se impõem e que ainda hoje estão por esclarecer. Vamos ser claros, o Sr. Primeiro-Ministro não teve por parte da Administração nenhum ato de favorecimento relativamente às suas dívidas, sejam de contribuições para a Segurança Social, sejam dívidas fiscais. Os senhores querem saber e nós somos os primeiros, somos os primeiros a estar interessados em que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder às vossas questões. E o Primeiro-Ministro vai responder a essas questões. A polémica com as dívidas do Primeiro-Ministro ao Fisco e à Segurança Social paira sobre o debate. Mesmo quando a discussão é sobre penhoras, PS e Bloco de Esquerda voltam ao caso de Passos Coelho. É necessário que quem tem que dar explicações nesta Câmara sobre o seu percurso contributivo as venha dar, porque só assim terá moral para poder exigir aos outros que possam ser chamados à pedra e chamados à responsabilidade. Muitos têm dito até que não têm tido a sorte do Primeiro-Ministro, porque ele, tendo estado cinco anos sem pagar à Segurança Social, nunca viu nenhuma penhora bater-lhe à porta e, de facto, no caso dele, o infractor teve mesmo o privilégio. Uma polémica que tem já um frente a frente marcado entre o Primeiro-Ministro e os partidos vai acontecer na próxima quarta-feira durante o debate quinzenal no Parlamento.